Olha só quem está se aproximando aqui da gente, é o Acrocanthosaurus, eu acho que ele está vindo tomar água provavelmente. Fica perto de mim aí filhote, isso aí, fica perto que eu te protejo. Eu também estou com sede, a gente veio aqui para esse laguinho, mas o nosso objetivo não é ficar aqui. Tem um outro lago lá para cima, eu quero ver se a gente consegue encontrar outros chants, já que a nossa mãe, a mãe do nosso filhote, infelizmente foi devorada. E agora a gente está sozinho aqui com a nossa filhotinha bem linda. E eu acabei de ver um estego passando ali atrás, eu acho que era um estego. Olha o Acro gritando aí, está chamando a atenção de outros Acros? Acertou. Olha o estego ali, eu falei que tinha visto? É um estego fêmea. Mandando grunhido. Vamos isso aí filhote, vem. Não se junte com essa gentalha. Vem vindo pequeno, isso aí, vem vindo. Ih rapaz, está em posição de bote, mas eu acho que ia pegar o estego. Ih, está vindo, não quer pegar o estego não? Opa, opa, que isso? Sai bicho, não, 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 não. Ah, deu uma cabeçada nele, sai. Caraca, eu achei que ele ia ir para cima, ela ia ir para cima do estego, mas não. Veio para cima do nosso filhote. Tomou uma mordida? Não, não tomou, beleza. Ah, não, velho. Sai daqui, bicho. Sai para lá. Vai atacar outro. Sai daqui, seu demônio. Eu tenho que cuidar porque eu não sei quantas mordidas o nosso filhote suporta. Isso aí filhote, vai indo para o meio do mato. Boa. Não, 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 não. Opa, aí ó. Ah, quase, velho, ia dar um pisão monstro agora. Aí, vai. Aí, toma mais uma. Não, filhotinho. Eu acho que agora o filhote tomou mordida. Eu também tomei uma pelo filhote. Menos mal, né? Eu prefiro me acertando do que acertando o filhote. Tá, agora eu vou tentar acertar um pisão, vamos ver. Vou ficar mais parado aqui. Ó, tá analisando. Sai daqui, velho. E o estego saiu correndo. O estego tá lá longe, ó. Fugindo. Ó, o Acro olhou para trás. Tá vendo se tem alguma coisa atrás dele. Isso aí, filhote, vai descendo. Tô contigo, cara. Pode ficar tranquilo. Ele tá machucado também. Ó só. Sai, bicho. Acro chato, velho. É, não adianta ameaça. Ó, ó, ó. Toma. Quase. Ih, esse Acro, eu acho que ele tá muito faminto, sério. Pra tentar atacar a Shunt. Tudo bem que esse Shunt aqui é pequenininho, né, filhote. Mas mesmo assim, é arriscado. Eu tô com fome. Eu preciso de comer. Eu tenho que cuidar pra não acertar no... Ó. Toma. Pegou? Não pegou? Não, sai, sai, sai. Ai. Acertei. Ah, caraca, saí voando. Ah, não. Agora toma. Ah, tá pedindo socorro agora, né? Isso aí. Ameacei. Ameacei. Caraca, olha isso. Comigo a olho no olho, hein. Muito bom. É guerreiro. Sobreviveu. Deve ter tomado pelo menos umas cinco mordidas. Mas ele tá bem. Pelo menos, por enquanto ele tá bem. Não vai receber mais nenhuma. Tá, vamos ficar de olho. Depois a gente sobe e vai pra aquele outro laguinho. Só esperar que tudo fica tranquilo. E ter certeza que esse Acro foi embora. Alguns momentos depois... Acabei de ver passando ali o Uta. Outro Uta. Outro. Caraca, outro. Eita, nossa. Vamos ficar quietinho aqui, em silêncio. Olha só eles ali, ó. Vocês viram? Tá vindo o grupo de Uta. Tão vindo da praia. Ali, ó. Tão passando. Nossa. Ah, me viram. Vamos levantar aqui. O bom é que eu já tô sem cegramento. Opa. Calma aí, Uta. Essa comida aqui não é pra vocês. Ó, tá mandando amizade. Mandando amizade também. Ó, passou um correndo. Ih, passou outro aqui. Que isso aí? Tá sendo cercado, velho. Chegou mais um aqui. Quanto Uta. Amigo, amigo. Calma. Não precisa atacar, ó. Olha esse branquinho aqui. Olha a audácia do menino. Eu só não vou mandar ameaça, porque senão eles vão querer atacar, eu acho. Ó. Beleza. São quatro Uta? É, eu acho que são. Tem mais? Não. Acho que eram só esse. Ó, tão decidindo ali o que vão fazer. Calma, amigo. Aqui, ó. Eles tão... Ó. Já correram lá pra cima, ó. Tão indo. Aí, perfeito. Caraca, eu achei que eles iam atacar. Glória. Mas, ocorreu tudo bem. Eles estavam vindo da praia. Deve ter um ninho lá embaixo, sei lá. Ah, é que tem um laguinho ali em cima, né? Eles podem ter ido tomar água. Hum, eu também escutei um tiranossauro rex agora há pouco. Mas, foi bem baixinho. Então, a gente vai ter que ficar atento, porque tem vários carnívoros aqui. Nosso filhote, pelo que parece, ainda tá consagramento. Então, a gente vai ter que ficar deitado aqui, né? E protegendo ele, até ele se curar. Vou ficar em pé, na verdade. Não preciso descansar. Bom, ainda tá de dia, então estamos safe. Muito bom. Estávamos passando aqui, porque, claro, a gente tem que ir pro outro laguinho lá em cima. E olha só, parece que a família de Uta Raptor se estabeleceu aqui. Tem até um ninho que eu tô vendo. O nosso filhote agora já tá bem curado. Olha só, acabou de se curar, ó. Boa, filhote. Isso aí, agora tá 100% já, praticamente. Claro que ainda tem que se curar um pouquinho, mas, né? Caraca, tem mais Uta, velho. Tem cinco agora? Não eram quatro? Aumentou a família deles. Vamos dar amizade aqui, porque eles têm ninho e eu não tô vendo. Caraca, passou um alo ali. Da onde vem esse alo, velho? Ih, rapaz, tô se mordendo. Ih, atacou um ali. Já era. Caraca, opa, vamos sair de perto. Vem, filhote. Sai da treta. Nossa, tô se mordendo tudo, ó. O alo apareceu do nada, cara. Eu nem tinha visto esse alo. Apareceu atrás da gente. Ele tá lutando ali, ó. Caraca, velho. Coitado. Já era os outros. Será que vão conseguir derrotar o alo? Eu ia dizer que, tipo, era melhor a gente se afastar porque eles não tinham carcaça. É, eu vi o ninho ali, não tinha carcaça nenhuma. Mas agora, pelo menos tem duas, ó. Graçadão você, hein. Realmente, um comediante nada. Ih, eu acho que o alo vai conseguir eliminar. Vamos deitar aqui. Eliminaram o alo. Ih, morreu o outro. Ih, só ficou um outro agora. Coitado. O único sobrevivente da grande batalha contra o aloçauro. E agora a gente vai embora. Vamos deixar eles ali. Pelo menos o cara, né, sozinho que ficou. E vamos em direção ao nosso laguinho, que é o nosso objetivo já. Que é aqui em cima, se eu não me engano. Até vou utilizar o faro. Pera aí. Vamos ver, só pra ter certeza. Mas se eu não me engano é aqui pra cima. É meio longe até. Vamos ver. Não, não tô enxergando, mas eu tenho quase certeza que é pra cá. Vamos seguir o instinto. O bom seria eu tomar água, mas tipo, vocês viram, né. Chegou vários predadores, já Acro, Uta, Alossauro. Eu até tinha escutado o T-Rex anteriormente. Então tipo, é bom a gente não chegar, não ficar por ali, né. Vamos tomar água no outro lago. Eu acho que eu aguento. Não tá tão longe. É depois daquela montanha. Nossa, o filhotinho tá bem? Tá bem. Ele já conseguiu se curar mesmo? Não totalmente, mas pelo que parece ele tá bem. Tá, tá, tudo bem. Tá, tudo legal. Seis horas e meia depois. Estamos chegando depois de uma pequena caminhada. Cuidado aí, filhotinho, pra não quebrar a perna. Aí, tá vendo. Beleza. Eu já tô vendo o Anquilosauro daqui. Eu escutei também o Diablo Ceratops e alguns grunidos de outros carnívoros. Que eu acredito que sejam sucumimos. Eu já ia falar. Eles tão ali deitados, aliás. Tão ali, ó. Bem de boa. É claro que vai ter sucumimos, porque geralmente todo laguinho que a gente vai encontra um desses tipos, né. Que eles gostam de ficar em lago. Até porque são semi-aquáticos, óbvio. E ali, ó. Já olharam pra gente, se afastaram. Ih, será que vão querer pegar o filhote, velho? Mais um, velho. Já não chega aquele acro. Não, ele tá só olhando pra gente ali, ó. É uma fêmea? Ah, não. Acho que a fêmea é a outra lá, ó. É um macho esse aqui. Ih, ó, pá. Tô vendo o Diablo lá do outro lado mesmo. Ih, tão cercando. Ó. Tá indo pra onde? Ô, vou ameaçar. Sai, bicho. Mas nem tão olhando pra gente. Eu acho que tão olhando pro Anki. Vou pro Di... Ih, um tá indo pra cima do Anki ali, ó. Ó, tão olhando pra ele, ó. Ah, não. Ah, não. Na verdade, é o Diablo. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em volta. A gente tem que cuidar, porque, né, nunca se sabe. Pode ser atacado pelas costas. É claro. Vamos tomar água aqui, enquanto a gente vai assistir ali uma caçada. Ih, tão indo pra cima, ó. Foram. Olha, ó. Vamos pegar. Ei, caraca. Deu um pulinho ali a fazer. O Diablo quase levantou o voo, velho. Eita, nossa. 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 Quase que eliminou ali, ó. Ó, o Tirano Sero Rex. Falei que tinha o Tirano Sero Rex? Tá com medo. E cadê o Anki? O Anki já foi embora. Ó, o Suco Milo está indo bem, hein. Tô vendo que tá bem machucado o Diablo. Pelo que parece. Fica perto de mim, filhote. Eu escutei o Tirano Sero Rex. Foi aqui em cima, aliás. Tá bem perto. Tá, eles ainda estão tentando caçar. Ó, o Rex gritando. Ih, rapaz. Vou dar um grunhido aqui. Um alerta. Ó. Derrotaram. Foi. Conseguiram derrotar o Diablo Ceratops. Pelo menos eles não vão tentar caçar o nosso filhotinho. Então, tamo safe. Vou tomar mais água aqui agora. Eu acho que não é bom, na verdade, a gente ficar por aqui. Peraí, eu escutei um Puerta? Caraca, a gente tinha escutado um Puerta. Se eu sou louco. Bom, eu acho que não é bom a gente ficar por aqui. Embora esse seja o nosso objetivo. Porque eu escutei o Rex muito próximo. Com certeza o Rex vai querer caçar. Certeza, velho. Se ele tiver faminto. Ele pode tentar pegar o nosso filhote. E derrotá-lo. Vocês viram que o Acro deu um trabalho, né? Imagina o Tirano Soro. Quebra a perna ainda. É verdade. Ó, o Anki voltou. O Anki viu que... Os sucumimos conseguiram ali uma refeição. E voltou aqui bem de boa. Aí, já tô bem. Tá bem, filhote? Dá um grunhido aqui pro filhotinho. E aí, filhote? Ah, parece que tá bem, né? Vamos procurar comida pra ti agora. Eu acho que aqui no meio deve ter. Vamos ver. Vou até utilizar o meu faro. Mais uma vez. Vamos ver. Ah, não. Ali, tô vendo uma comida ali, ó. Ah, perfeito. Então deixa eu ver se tem mais. E... Não, não tem. É aqui. Vem, filhotinho. Aqui, ó. Isso aí. Vem vindo. Aqui. Eu não vou dar muito grunhido também por causa do Tirano Soro Rex. Eu não sei nem se ele tá vindo pra cá. Então, tipo... Como eu falei antes, eu acho melhor a gente não ficar por aqui. Vamos ter que sair. Só vamos comer aqui, né? Deixar 100% e bora seguir viagem. Aqui também tem sucumimos, então, obviamente, não é uma boa. Vem, filhote. Vem, bora. Vamos migrar pra outro local, então. Em busca de novos horizontes e uma família de xantugossauros. Essa aí é maluca. É sério. Vem, filhote. Já te parou ali, velho. Tá pensando. Ó a pedra, filhote. Não vai tropeçar e rolar pra água, né? Bem vindo, rapaz. Isso. Boa. Vamos lá, então. Bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Vou levando aqui o nosso filhotinho, né? Pra outro local. Até por causa desse tiranossauro Rex e do sucumimos. Aqui não é um bom lugar. Acredito eu, então, né? A gente precisa também encontrar uma família. Ó o Rex gritando, ó. Caraca, agora ele tá mais perto, velho. Tá pra lá, ó. Ainda bem que a gente veio pra cá. Isso aí. Vem, filhote. Bora, bora, bora. Vamos correr. Se afastar o máximo possível daqui. Valeu, então. E fui. Nem vou gritar, velho. Nem vou gritar. Vem, filhote. Se perdeu, filhote, velho. Aqui, filhote. Isso. Vem vindo. Vem, filhote. Aí, ó. Tá perdido, cara. Aí, ó. Isso. Boa. Vamos lá. Bora. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri